Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui para mais essa conversa. E hoje eu quero meditar alguns parágrafos da mensagem ao nascer do sol e apoiá-la com a Bíblia em Levíticos, capítulo 23, do verso 9 a 11, onde o profeta mostra o grande milagre e o grande mistério a respeito desse tempo que nós estamos vivendo, a respeito de Jesus Cristo. Veja, estaria aqui no meio de sua igreja, ressuscitado para cumprir muitas profecias, especialmente Zacarias, onde diz que haveria luz no entardecer. Ou seja, o Filho apareceria aqui no tempo do fim, ressuscitado, através da segunda parte do grande mistério, veja, de Cristo, o mistério de Deus revelado. A primeira parte, tudo que Deus foi derramou em Cristo. A segunda parte, tudo que Jesus foi derramou na igreja. Essa é a segunda parte desse livro de mistério. E o terceiro, então, veja, marido e mulher, os dois juntos agora, indo para o milênio, para a lua de mel, Cristo e a igreja sendo uma unidade, como com Adão e Eva, Cristo e a igreja aqui no tempo do fim, como explicou Paulo em Efésios, capítulo 5. Então, repetindo, tudo que Deus foi derramou em Cristo. Não tem outra maneira de conhecer a Deus, o Deus que nunca ninguém viu, não tem forma de conhecê-lo, a não ser através da pessoa de Jesus Cristo. Veja, Jesus foi a encarnação do grande mistério da piedade. Então, tudo o que precisamos para conhecer a Deus, o seu caráter, sua divindade, seu plano, sua sabedoria, sua inteligência, nós só podemos fazer através de Cristo. E, por conseguinte, veja, tudo que Jesus foi derramou na igreja, porque no mistério de Adão e Eva, ela é Ele. Então, aqui no tempo do fim, esse tempo em que nós estamos vivendo, haveria uma ressurreição, veja, do mesmo Jesus, veja, através do seu corpo que é a igreja, porque a igreja é a sua vitória. A igreja, ela é o grande projeto que Deus tinha na parte de trás de sua mente. Como disse Paulo, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Em outras palavras, nenhum dos profetas da antiguidade soube isso. Veja, mas a nós foi revelado nesses últimos dias pelo Filho, isto é, Jesus Cristo. Então, Cristo em vós, Cristo entre os gentios. Veja, e nós vimos que era Ele, porque Ele apareceu na coluna de fogo, depois Ele apareceu em carne humana, realizando as mesmas obras que Ele fez há dois mil anos atrás. Então, o profeta tomou essa escritura de Levíticos para mostrar o poder vivificador, o poder da ressurreição, que já está operando sobre a igreja verdadeira. Essa igreja aqui deixou a sepultura denominacional, porque de acordo com Ezequiel, Deus abriria as sepulturas. Veja, há um chamado para o corpo de crentes que estava dormindo entre os mortos, veja, levanta-te diante dos mortos. Veja, e nós sabemos que o cavaleiro do cavalo amarelo, o nome dele é morte, e isso se soletra a denominação. Não haveria um chamado para fora, sai dela, povo meu. Então, os eleitos são os primeiros a serem vivificados pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. O mistério, veja, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, porquanto eu vivo, vós também vivereis. Então, é a cabeça que move o corpo. Por isso, todos aqueles que estão em Cristo. Esse é o grande mistério. Então, ele vem agora para trazer esse poder da sua ressurreição. Veja, se o Espírito daquele que levantou a Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais, completando então, e os trará em sujeição à palavra. Então, há uma festa aqui, no Velho Testamento, no livro de Levíticos, que só poderia ser realizada na Nova Terra. Eles não a realizaram no período em que peregrinaram pelo deserto. Quando eles entraram na Nova Terra, depois de terem cruzado o Jordão, depois de terem sido circuncidados, tomaram a Páscoa com o grão maduro. Veja, os primeiros grãos, os primeiros grãos maduros, já na Nova Terra. Veja, esse era o pão espiritual, porque o maná tinha cessado. E agora havia um outro tipo de comida para os vencedores, para os que entraram na Terra da Promessa. Então, essa festa das primícias, veja, ela remonta à ressurreição de Jesus lá atrás, na sua primeira vinda. Quando ele apareceu no caminho de Maús, e ele estava conversando com os discípulos, dois deles, e ele então se revelou para eles. Ele começou a mover-se sobre eles. Logo, ele foi movido em Pentecostes. Então, quando ele foi movido em Pentecostes, a ressurreição, o poder da ressurreição, veio sobre aqueles crentes, e os vivificou, de tal modo que falaram em outras línguas. Eles estavam tão motivados, tão entusiasmados, tão cheio do poder vivificador, que nada podia parar na frente deles. Curava os enfermos. Até mesmo a sombra de Pedro curava os enfermos. Então, veja o que diz a Bíblia. E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala os filhos de Israel e diz-lhes, quando houveres entrado na terra. Veja, aqui há uma condição. Quando houveres entrado na terra. Então, isso era para os vencedores, para os que já estavam na terra da promessa. Nossa terra da promessa é o tremendo batismo com o Espírito Santo. Nossa terra da promessa é estar em Cristo. Essa é a nossa terra. Ali é onde está a vida eterna. É ali é onde está a árvore da vida. É ali é onde está todos os mistérios, toda a sabedoria de Deus. Então, quando houveres entrado na terra, que vos rei de dar, e cegardes a sua cega. Era a colheita da cevada. Veja, no tempo da colheita. Então, trarei um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Eles não podiam comer o primeiro molho. Ele tinha que ser movido perante o povo. Por isso, Jesus subiu ao céu em Atos 1, saudando a igreja. Veja, ele estava se movendo. Era o poder da ressurreição. Veja, o mesmo está se dando hoje através da palavra. Porque hoje Jesus é a palavra. E a palavra tem voltado em todo o seu poder. Veja, e ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado. O moverá o sacerdote. Então, veja, depois de sete dias, no primeiro dia da semana era quando esse molho era movido. A mesma coisa que no tempo do fim, depois que passaram as eras denominacionais. Foi quando Jesus apareceu, veja, ressuscitado, através do seu corpo que é a igreja. Por isso, Paulo disse, quem não discernir o corpo de Cristo está doente, fraco ou dorme? E João completa, quem é o anticristo? Esse que nega que Jesus veio em carne. Esse é o anticristo. Então, nessa mensagem, ao nascer do sol, o profeta toma essa escritura para explicar esse grande mover do Espírito Santo aqui no tempo do fim, esse grande mover de Deus através de sua igreja, que ele chamou isso de molho movido, para trazer a igreja a essa condição. Veja, parágrafo 65 a seguir. Veja, ele havia sido tipificado muitas vezes, como veremos mais adiante. Ele foi tipificado, porém, isso foi realmente a primícia dos que haviam dormido. e ele foi movido por cima da semente prometida a qual tinha a promessa da vida. O ponto é esse. Muitas pessoas querem entender a mensagem e não podem entendê-la com suas mentes carnais, porque o homem natural não pode compreender as coisas de Deus. Nós estamos vendo que muitos homens que carregaram essa mensagem por muitos anos aqui em nosso país nunca tiveram a revelação dela. Eles a usaram em benefício próprio para aumentar seu poder, para dominar o povo, como fez Saúl, usando a pessoa de Samuel para seus próprios interesses. Veja, então a semente eleita, essa que tem a promessa de vida eterna, é a única que receberá o poder da ressurreição, é a única que será vivificada, porque ela, estando em Cristo, tornou-se as primícias, a festa das primícias, a festa do primeiro molde maduro, a festa do primeiro grão que provou que tinha a vida eterna. Então veja, ele foi movido no dia de Pentecostes quando veio um estrona do céu como de um vento impetuoso. Veja, havendo sido movido ou foi sobre as pessoas, o povo pentecostal que estava ali esperando que descesse a bênção do dia de Pentecostes. Veja, o poder da ressurreição, o poder vivificador. Estavam lá, no cenáculo alto, com medo da perseguição, com medo do sinédrio, com medo das pessoas. Veja, e será movido outra vez nos últimos dias. Veja, Jesus hoje, ele é a palavra, é a palavra manifestada. As escrituras para esse tempo, veja, vivificadas através do seu corpo que é a igreja. Veja, como nos damos conta, segundo São Lucas 17,30. Veja, São Lucas 17,30, fora da vinda do filho do homem. Esse é Jesus. Mas Jesus disse, o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis. Quem? Os crentes. A semente eleita receberia a influência, o poder vivificador, porque Jesus é a ressurreição. E somente ele, movendo-se, através dessa mensagem, através dessa palavra, através da revelação, é que pode dar vida a cada membro do corpo. Veja, quando o filho do homem for revelado novamente, ou seja, movido novamente sobre as pessoas. Agora, quem é esse filho do homem? Uma humana não é Jesus Cristo. Nunca foi. Ele disse, eu prefiro entrar lá como um bêbado do que como um anticristo. Veja, ele foi um filho do homem, mas o filho do homem, esse foi Jesus. Ele disse, assim como o Pai me enviou, assim eu envio a vós. O Deus que enviou Jesus foi dentro de Jesus. O Espírito Santo que tem nos enviado, está dentro de nós. E não há três pessoas na trinália. O Espírito Santo é Jesus Cristo. Ele apareceu no caminho de Damasco para Saulo e Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? A luz respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ora, quem estava dentro da igreja? O Espírito Santo. Então, quem que o Espírito, o que as pessoas estavam perseguindo? A Jesus em outra forma dentro da igreja. Então, veja, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E este verbo se fez carne e habitou entre nós. E por todo ensino e confirmação que temos da Palavra de Deus, pela própria Palavra de Deus, por sinais e maravilhas e também por Lucas 17,30, que acabamos de citar, Malaquias 4 e as diferentes escrituras que conhecemos. Veja, hoje vemos que esta Palavra é movida de novo sobre o povo e que as tradições do homem estão mortas e que o Filho de Deus vive de novo com o batismo do Espírito Santo entre nós e nos está dando vida. O Espírito Santo está nos vivificando em ordem para a promessa. Assim como Cristo foi o primeiro a levantar esta tumba entre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares como a primícia dos que dormiam, assim mesmo, na vida de Cristo, no tempo da noiva tirada da igreja, terá que haver nos últimos dias outro mole movido novamente. Que coisa! Então, Zacarias disse, haverá luz no entardecer. Lucas disse, nos dias da vinda do Filho do Homem. São João disse, quem crê em mim, veja, fará as mesmas obras que eu fiz e maiores do que essas. O que é isso? É Deus em meio ao seu povo. Veja, a igreja é a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. O mole movido. E que coisa foi esse mole? O mole foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento. O primeiro que provou que em verdade era trigo e que era um mole. Aleluia! Estou seguro que estão vendo o que estou lhe dizendo. Ele foi movido sobre o povo e pela primeira vez, veja, depois de dois mil anos, depois de sete eras da igreja e pela primeira vez, haverá na vida da noiva uma ressurreição dentro de denominacionalismo tão escuro. Haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder e que será movido, veja, sobre o povo por meio de sinais e maravilhas tal como ele fez no passado. Essa é a mensagem do profeta. Esse é o poder sobre nós hoje. O verbo, a palavra. Irmão, que Deus te abençoe. Espero que a conversa tenha ajudado. e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.